Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria e imprensa, mulheres maranhenses, senhores e senhoras que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, senhores deputados, estamos nos aproximando do mês de março, que o mês de março é um mês internacional e nacional da mulher. É um mês que lembramos datas importantes, como o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março, umas datas que lembram as lutas das mulheres contra os seus males, a violência, o preconceito, todos os tipos de impedimento, todos os tipos de preconceito contra as mulheres e seus direitos. E a violência contra a mulher no Maranhão, ela tem sido uma tragédia cotidiana, infelizmente, deputada Nina. Na região metropolitana de São Luís, segundo os dados da Delegacia de Polícia Civil da Mulher, foram registrados 23 boletins de ocorrências de estrupo, tendo como vítimas mulheres maranhenses com idade acima de 18 anos. Dessas ocorrências, senhores deputados, 16 foram transformadas em inquéritos policiais e enviados ao Ministério Público para a ação penal. Só este ano já foram registrados 9 estupros na Delegacia Especial da Mulher, aqui na região metropolitana de São Luís. Então, só este ano já corresponde 40% do ano passado, do atal de casos do ano passado de denúncia de estrupo de mulheres, todas acima de 18 anos. É fundamental que sejam tomadas, senhores deputados, medidas, providências imediatas para o combate dessa chaga triste da violência sexual. Os dados disponíveis aqui em São Luís dão conta de que, nas áreas do Coafuma, próximo à cooperativa das hortifruti-grangeiros, aqui a CEASA, aqui do lado, do Maranhão, e da Reserva Itapiracó, na Lagoa da Jans, são locais propícios para combater o estrupo. Crime bárbaro, que são locais propícios, desculpe, que ocorrem os estrupos. Eu queria pedir, senhor presidente, pedir-se aos senhores deputados que, por favor... Senhores deputados, peço que prestemos atenção à oradora, a deputada Valéria Macedo. Senhores deputados, estamos tratando aqui de uma violência contra a mulher que ocorre cotidianamente no nosso estado, e aqui em São Luís, na capital, foi noticiada recentemente nos meios de comunicação, e também dados da Delegacia Especial da Mulher, que só esse ano nós tivemos 40% a mais de denúncia de estrupos de mulheres de 18 anos, acima de 18 anos, aqui. E os locais aqui em São Luís mais propícios aqui, aqui próximo à CEASA, nos terrenos baldios, na Lagoa da Jans, que são locais propícios que têm ocorrido esses estrupos. Crime bárbaro e covarde, praticado especialmente contra moças jovens e estudantes do Maranhão. Eu chamo a atenção, senhores deputados, porque são mulheres jovens, especialmente estudantes, na região metropolitana de São Luís, que vêm de todas as partes do nosso estado. E que essas mulheres também, chama aqui a atenção a elas na tribuna, que é transmitido aqui nosso pronunciamento na TV Assembleia, que tome cuidado e fiquem atentas, principalmente nessas zonas de risco desses crimes. E no último dia 10, a imprensa do estado levou a público o caso de uma capitã do Corpo de Bombeiro, que viveu um momento de terror em sua casa. Todos nós tivemos conhecimento. Ela foi roubada, é uma adolescente, roubaram joias, objetos de valor. E como não se bastasse só isso, como é o cotidiano, é o que acontece, ela foi violentada sexualmente. E sendo assim, uma policial, senhores deputados, senhoras deputadas, que é treinada para enfrentar bandidos, que usa arma de fogo, e assim mesmo é violentada. Imagine uma mulher sem esse preparo todo. Como é difícil para todas essas mulheres, principalmente para as mulheres de todas as idades, que não têm esse preparo, passar por uma situação dessa. E é preciso, senhores deputados, nós assumindo, já assumimos a Procuradoria da Mulher, inclusive pedimos aqui a participação de todos, de todas as vossas excelências, teremos autoridades, teremos pessoas que vão mostrar o gráfico realmente da situação da mulher, da violência da mulher aqui no Estado do Maranhão. Pedimos aqui à mesa que o dia 9, agora, no mês de março, nós vamos ter uma sessão solene. E também, nesta mesma semana, a instalação da Procuradoria da Mulher, que dará mais força à nossa voz aqui em defesa das mulheres. E é preciso que também procuramos, todos nós, representantes dessas mulheres, que nós procuramos sair dessas medidas paliativas, para enfrentar esse tipo de criminalidade. E, para isso, mais uma vez, eu solicito tanto ao município de São Luís, como todo o Estado do Maranhão, como o nosso governador Flávio Dino, que retome as políticas das delegacias da mulher, pois o Maranhão ocupa o 23º colocação no país, com uma taxa de 13,8 casos de estrupo por cada 100 mil habitantes. Ainda é uma porcentagem alta. Precisamos combater, disseminar as delegacias das mulheres, com delegadas mulheres, com estrutura para atender essas mulheres, principalmente com a agilização dos exames periciais, com uma estrutura que realmente possa dar segurança para essa mulher, que tem coragem de denunciar. Nós temos aqui a Casa da Mulher Brasileira, que foi um convênio do governo federal com o Estado, que teve todo o empenho do nosso governador Flávio Dino, mas que está demorando a ser entregue à população, principalmente de mulheres, que tem todos os órgãos e as instâncias necessárias para ajudar a combater este mal que assola muitas mulheres no nosso Estado ainda, infelizmente. Então, pedimos a todos os deputados que se engajem conosco nessa luta. Como disse aqui várias vezes nesta tribuna, nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado brasileiro e eleitorado maranhense. Merecemos atenção nessas causas pertinentes à questão da mulher. E contamos com o apoio de todos vocês, deputados e deputadas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente.